Posso começar com o Han? Chama! Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim fazer mais um vídeo do mundo NFT pra vocês. E hoje o jogo da vez que eu vim falar é sobre o Morcila War. É um jogo espanhol. Vou falar bem a realidade pra vocês, olha só. Eu tava aqui, Discord, com meus dois amigos, o Gara e o Matos. Tava assistindo aqui o YouTube em busca de alguns projetos interessantes pra investir. Aí eu achei esse vídeo aqui, esse canal, o Professor também joga. Eu gostei tanto da explicação dele que até me inscrevi no canal e dei o like, pra vocês verem. E ele tava fazendo a análise completa desse Morcila War. E eu gostei, e eu falei, porra, vou fazer um videozinho aí pra rapaziada que gostar também. Vamos que vamos. Lembrando, guys, isso não é uma dica de investimento. Só que eu gosto muito de mostrar pra vocês os meus investimentos no NFT. E esse é um jogo que eu vou investir pesado. Inclusive, já comprei os tokens aqui. Se liga, rapaziada, esse aqui é o jogo. Só pra vocês verem que eu real comprei mil dólares do token. 918 dólares, eu acabei de entrar aqui, ó. 5 mil reais. Exatamente isso que eu coloquei. E a gente vai brincar aqui agora no Morcila War. Mas eu vou mostrar pra vocês também tudo sobre o jogo. Que eu já sei, porque eu assisti o vídeo do Professor Também Joga. O cara é bom, né, Garinha? O cara é muito bom, velho. O jogo tá bonito, velho. O jogo tá muito bonito. Vou mostrar pra vocês, guys, que a única coisa que eu não vi do jogo foi ele abrindo os packs. Que eu quero ter aquela sensação, tá ligado? Guys, o Garinha tem um canal de NFT. Ainda nem começou a postar vídeo, hein? Gara NFT. O link do YouTube dele é youtube.com.br Gara NFT. Vamos incentivar o Garinha a fazer os vídeos de NFT aqui nesse canal, hein, rapaziada? Guys, esse daqui é o Morcila War. Vou deixar o link do site aí na descrição. Outra coisa que vai estar na descrição também é a Pocoin do token, tá? Pra vocês não irem parar em nenhum contrato fake que isso acontece. Então, não entrem direto na Pocoin e procurem Morcila Coin. Não faz isso. Mas antes de fazer isso, guys, a minha dica é você estudar o jogo com os seus próprios olhos. Porque eu gostei do jogo. Garinha, você gostou do jogo? Cara, eu achei muito, muito massa. Tem uma coisa nesse jogo que eu não gostei. É que a gente criou um certo preconceito com isso, né, Garinha? É uma experiência que a gente já teve, né, velho? Exato. Com jogos, assim. Mas, eu sou muito sincero com vocês. Por que que eu decidi entrar? Porque eu acho que uma hora eles vão acertar nesse sistema de jogo. Você já deve estar sabendo do que eu tô falando. Mas vamos lá. Olha só que da hora, azar. O nível 1, basicamente, tem raridades dos porcos aqui. Tem o nível 1, tem o nível 2, tem o nível 3, tem o nível 4. Mano, olha que da hora, mano. Tem o nível 5, tem o nível 6 e tem o nível 7. Mano, é porco até o 6. E o 7 é um bicho voando. É um porco também, essa porra? É um porco evoluído. É um porco saradão, né, velho? Ai, meu Deus. E, guys, esqueci de pedir pra vocês. Se você tá assistindo aí, deixa o likezão aí no vídeo. Deixa aí nos comentários, guys, com qual porco eu pareço. A galera vai comentar o nível 1. Ainda mais se eu fizer isso daqui, Garinha. Eu sou mais o porco nível 4, careca. O 4 eu aceito, o 1 eu não aceito, não, velho. Você diria que eu pareço mais com qual, Garinha? Eu achando que você é mais parecido com o 4 ali. Com o 4, God. Matos, você acha que eu sou mais parecido com qual porco? Com o 7. Com o 7? God, God. Vamos lá, guys. Basicamente, esse jogo é um jogo onde você abre cartas, ok? Tem uns packzinhos de cartas. E ele aqui chegou o ponto que é o ponto que... Sei lá. Sistema oráculo. Confesso pra vocês que eu já fiz dinheiro em sistema oráculo. Porém, a nossa situação, mais recentes oráculos, principalmente na questão do oráculo reverso, eu venho mais perdendo dinheiro do que ganhando. Porém, eu acho que o problema nem todo está no sistema oráculo em si. Como o próprio professor também joga, que eu estava assistindo o vídeo dele, falou. Sistema oráculo é bom pra um jogo que consegue saber usar o sistema oráculo. Então, lembrando. NFT é um investimento de alto risco. Você tem chance de ganhar muito dinheiro. Você tem chance de perder o seu investimento. Então, sempre muito atento nisso. Porém, eu vou mostrar pra vocês aqui o jogo. Tem o modo aventura. E, basicamente, você pega quatro porcos e anda eles a explorarem o mapa. Você pode mandar quatro porcos pra treta. Sendo que, se você tiver cinco porcos, você vai poder mandar quatro e depois mandar mais um. Basicamente, você pode fazer várias expedições. Porém, cada carta só pode ir uma vez. Você tem como fazer fusão. O que é a fusão? Você pegar duas cartas nível 1 e jogar ele pra uma evolução melhor. Marketplace. Eu não tenho certeza se o Marketplace já está ativo. PVP. Também não sei se já está disponível. Tem aqui o Roadmap aqui embaixo. Será que o PVP já está listado aqui? É na fase 5. Até agora, a fase 4 já foi concluída. Staking. Pelo que eu entendi aqui no Staking, velho, você deixa a sua carta no Stake. E o Stake faz a sua carta receber meio que uma evolução. E o Upgrade. Onde você consegue deixar o seu boneco mais parrudo. Eu acho que eu sou mais parecido com esse daqui level 100, hein, garotinho? Ah, eu também. Tá aqui, guys. Tem o Whitepaper. Tem o Discord. Tem o Telegram. Tem o Twitter. Maravilha. O único problema da Whitepaper é que não dá pra vir aqui e traduzir. Mas, basicamente, aqui nós temos coisas simples de ver. Como um Card Pack. Você consegue 57% de chance de ganhar a raridade nível 1. 20% a raridade nível 2. 13% a 3. 6.9% a 4. 3% a 5. E 0.1% a 6. Ou seja, não vem a raridade 7 nesse Pack. Tem aqui o Epic Card Pack. Que seria 29, 35, 19, 12, 4 e 1. Tem o Legendary Card Pack. Um 0% de vir a raridade nível 1. 10% de chance de vir a 2. 33, 37, 15, 4 e 1. Ou seja, maior chance de vir uma raridade nível 4. Normal Card Pack. 40% nível 1, 45% 2, 14% 3, 1% 4. Manos, aqui tem detalhadamente tudo sobre o jogo. Se você quiser entrar aqui nesse Whitepaper, o link do site vai estar na descrição. Você clica aqui nessa questão do Whitepaper. Tem as comissões de tokens claims. Ok? Isso aqui é muito interessante a gente ver. Se você sacar logo depois que você farmar, você vai pagar 70% de taxa. No segundo dia, você vai pagar de taxa 65. Vai reduzindo até no dia 15, que você não paga nada de taxa. O único jogo que eu vi a galera entrando e sacando no mesmo dia foi o Zodiacs, né? Zodiacs. Zodiacs. Então tá aí que aconteceu o que aconteceu, né, cara? Infelizmente. Infelizmente. Colocaram o Zodiacs até no procuro, né? Meu Deus. Ele foi fono. Pra você fazer a fusão que eu comentei lá no começo, você vai ter que pagar uma taxinha em USD. Em USD não. Como é um sistema oráculo, ele converte o token ao preço atual em dólar. Se o token tiver 1 dólar, você vai pagar 4 tokens pra fazer a fusão. Mas, né, a gente sabe que o token não tá perto de 1 dólar. Quase 10 centavos. E aí você vai pagar proporcional ao token. Guys, o supply do token é de 100 milhões. É isso, carinha? É melhor. 100 milhões de supply. E basicamente, 40% vai pro P2E. Seria players versus a máquina. 5% pro marketing. 20% pra pre-sale e public sale. 10% pra airdrops. Fica ligeiro nas redes sociais deles, hein, garinha? Vai que nós ganhamos airdrops aqui. 20% pra reward pool do stake. 10% pra equipe. E 2% para o desenvolvimento do jogo. E thank you very much! Vamos lá, garinha, que eu tô animado pra abrir esses packs. Play now! Começou, rapaziada! Guys, eu tava meio preocupado que travou a tela na cara do porco lá. Quando vocês fizerem o cadastro, volta pra página inicial do jogo. Depois entra de novo. Não pensem que vocês foram invadidos. Porque coloca a minha cara, editor, na hora que eu achei. Tipo, travou na cara do porco. Com a cara do... F5, Matos. É, eu tô escamado. Tá até rindo ali, ó. Irmão, que porra é? Daqui a pouco começa a subir meus bagulho todos. Não, mas não aconteceu nada disso, não. Tamo aqui, tamo dentro. Guys, temos aqui 3 opções de compra. Comum, épico e o legend. Dá pra nós abrir uns 2 legends, hein? Mano, o comum custa 200 dólares em more. O épico custa 300 dólares. O legend custa 2.850 more. Tá valendo mais a pena. Ah, mas tá zerado. Chegamos tarde, garinha. Qual eu abro primeiro, garinha? Eu iria nesse daí, ó. Qual? Esse aí mesmo. Esse? Esse passou. Não, o outro. Comum e o da esquerda. Isso. Taxa. Taxa, tá. Ai, meu Deus, garinha. Épico... Nem tem como vir, ó. Tem como vir. Sei lá. Tem, ué, por... É nível, né? Ué. E aí? Ah! Nível 4 no comum. Peraí, qual que era a chance disso? 6.9%. Caralho! E eu falei pra você que você era esse aí, ó. E, mano, esse sistema oráculo, então, tipo, independente do preço do token, quando eu for vender no marketplace, se eu for vender no marketplace, eu vou vender pelo preço padrão. Mano, se o pack custou 200, garinha, e eu ganhei um item de 7% de chance, é no mínimo umas 3, 4x valorização, eu diria. Vai no último de novo? No comum de novo? Ai, que seja a lua esse oráculo. Vai aparecer. Ai. Veio o porco fumando. Não, 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 nada disso. Garinha, direita ou esquerda? E aí, depois, o Matos escolhe o último. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 1%! Se eu pegar outro nível 1... Ah, porra, Salmo, por que que você é um porco? É só fazer a fusão. É só fazer a fusão, isso que eu ia até... E se eu pegar outro nível 4, eu posso fazer a fusão pro nível 5, né, garinha? Não tem como eu vir o porco do inferno lá, aquele porco chique. 4, caralho! Cara, que isso, irmão? 12%, velho, não é muita chance. A gente deu sorte nas aberturas. Tá bom, mano. Tá aqui minhas NFTs, ó. Aí eu tenho as opções de colocar ele em stake aqui. Já começa a render, já começa a render. Será que ainda não tá habilitado no modo de aventura lá? Aí, guys, world map aqui pra gente ter uma noção. Conceito do jogo, desenvolvimento da ideia, plano estratégico, estabelecimento do grupo de trabalho, comprando domínio web. Abrindo doações para entrar na lista de permissão. Sistema econômico, criação de web, criação de white paper, criação de empresa jurídica. Ó, qualquer coisa mete o processo. Loteria da lista de permissões, ou seja, fizeram um sorteio de white list. Criação do contrato inteligente, NFTs, venda privada e venda dos NFT público. Pré-venda do token, adicionado a liquidez no PancakeSwap. Token de lançamento, listagem no CoinMarketCap, listagem na CoinGecko. E lançar staking. Agora, na fase 5, que vai adicionar fusão, rodas de batalha, mercado. Então ainda só tem como deixar staking. Acho que essa parte a gente não chegou no vídeo do professor lá. A gente pulou a... Emocionamos, emocionamos. O que eu vou fazer aqui é meter esses porcos para staking. Introdução to NFT and Staking. E aí, guys, já mandei o primeiro porquinho aqui para o stake. Tem como eu clicar aqui nos detalhes. Ele vai ficar aqui nove dias em stake. Tem como eu colocar mais tokens se eu quiser. Só que depois de 24 horas eu consigo. E aqui ele está farmando experiência, tá ligado? Maravilha. Vamos colocar 100 em cada e depois eu mostro todos eles ali em stake. O ideal seria até colocar um pouquinho mais em cada, né, logarinha? Para a gente entrar boladão, né? É, ele já vai começar a te render experiência e automaticamente vai te render também a moeda do jogo, né, cara? Sim, ele rende os dois. Ele rende a moeda e ele rende experiência. Dá para você dar level up no boneco pelo próprio stake, pelo que eu percebi ali. Ô, Matos, com qual porco você mais se identificou, Matos? Um, um, Matos. É que você não é fumante, né, Matos? Não, eu não sou fumante. Então você é um sem o cigarro, pode ser assim. É um sem o cigarro. Se é um com o cigarro, eu sou um. Mano, já deixei aqui meus porquê que eu fico porquê. Tudo aqui no stake, maravilha. E é isso, meus lindos. Esse é o projeto do Morfila. Morfila. É um projeto um pouquinho mais caro. É um sistema oráculo. Só que eu acho que pode ser que, né, eles quebrem um pouco esse nosso medo do sistema oráculo. Não consegui perceber muito como vai ser o ROI do jogo, senão eu poderia falar para vocês. Eu nem gosto muito de falar isso, eu acho que, tipo, falar quantos dias o ROI vem é muito superficial, tá ligado? Quantos dias o ROI vem, aí a moeda sofre uma alteração, ou o ROI vem antes ou o ROI vem depois. Não dá muito para ser. É, varia muito. Mas, se a gente for levar em consideração o que vai ficar esse sistema oráculo, tem que dar uma olhada depois quando o jogo lançar, o jogo mesmo, para farmar, de quanto vai ser o tempo do meu ROI. Vocês gostariam que eu trouxesse uma parte 2 assim que esse jogo der para jogar? Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. E o vídeo dessa, um beijão do solo para todos vocês e fui! Tchau, 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 tchau.